A mina levando para o vestiar ali, para a sede do Judgment Day, o título das duplas. Permiteu trazer o título de volta, mas mesmo que isso aconteça, Alberto, será metade da promessa, por assim dizer, já que o Judgment Day tinha os títulos unificados. Mas na WrestleMania, o título das duplas da WWE foi para o SmackDown, com o Grayson Waller e o Austin Curry, e o título mundial é esse que o The Miz e o Artur tem no momento. Artur está ali, crente que o Andre the Giant vai aparecer para dar uma força. Parece a verdade, certo. E é truco, bloqueio de ombro. Bem ao estilo do ídolo de infância dele, como gosta de dizer, John Cena, olha ele. Botou na lona, levantou o braço, você não consegue, olha, foi brincar, tomou um chute na cabeça. Mais um ataque do Artur, prende no calcanhar. Este é golpe do John Cena, mergulho do J.D. McDonnell. Interrompendo ali a tentativa de submissão do Artur, mas continua passando este equilibrado. O golpe do Andy para fora. Contagem para o Beller, um, dois. Sling Blade. Belo mergulho do Beller. Este aqui é o golpe preparatório para o Coo de Grau, o finalizador que ele pula lá de cima. Saiu atacando em dupla. Contra o Artur, foi inteligente o Artur. Acertou o Beller. Bora contra o J.D. Pareceu um miss também. Olha aí o que estão fazendo os campeões. Levanta a mão, vocês não conseguem nos ver. Não, com o Shuffle duplo em cima deles. Sobrou o Carlito. O que veio fazer atrapalhar veio o Carlito. A planta do miss, mas o que vale é que. Artur contra J.D. McDonnell. Vou perdendo equilíbrio, rolamento. Um, dois. Faz o que cauta o Artur. O Artur. Ele J.D. McDonnell. Trouxe para esse DDT, jump DDT. Belo golpe do Artur. Um, dois. Pezinho na interferência do Carlito. É o Fibio. Mas o Carlito botou o pezinho do J.D. na corda. O J.D. não viu. Pelo menos está ajudando, né? Em vez de atrapalhar, está ajudando o Carlito. Dominique ali distraindo o juiz. Carlito está querendo invadir o ringue. É a música do monstro, o Bruce Raman. Carlito. Carlito. E ele vai para cima do J.D. Correndo atrás do J.D. McDonnell. E corre mais que de assombração. Sobre os ombros. Chance para o ajuste de atitude. E aí? Um, dois. E agora sim. Fechando o combate a lá, John Cena. Arthur e Demis. Mas era esse o Under the Giant do Arthur, então. Confundiu o gigante. Falou com o Braun Strowman. Achou que tinha falado com o Under the Giant. São do nosso universo, para o monstro entre homens, John Strowman. Muito legal. Muito legal. O que eu disse? Parabéns, parabéns. Você vai ser a rainha do ringue. 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 Parabéns, parabéns pela vitória esta noite. Você vai ter essa lip? Sim, eu estou surpresada, que você não teve a Becky como você fez o ataque da semana passada. Falando do devil. Falando sobre a Becky. O que você... Não! Leave Morgan. O clima está quente no NXI. Combate triplo definindo o desafiante ao título da América do Norte. No NXI Battleground. Quem enfrentará o campeão Obafemi? Eu sou o rei. Sou o destruidor.